Portal Malueca, o blogger que traz novidades O melhor produtor do país Toma! Camuascoide! Ei, ei! Fino maniquim! Uah! Ia-ya na bangoni on soy Ah! É bruxo! Muro soradano mais! E repete de novo mambo! Muro soradano mais! Então vem, 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 vem! Então vai 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 Criaça pequena, namora Choca, 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 choca Toma, toma, brilha, toma Não é porque depois, é agora Cê vê se abrir, mana, vamos se abrir Cê vê se abrir, mana, vamos se abrir Cê vê se abrir, toma Não é porque depois, é agora Bandida da rolote Choc, choca! Choc, choc! Choc, choca! Cria essa pequena namora! Cria essa pequena namora! Choc! Choc, choc! Choc, choc! Choc, choc! Ya Ya Nabangoninhoço! Sem pequena vida é amecida E a mãe dela sempre lhe fala Se hoje é ser amecida E a mãe quer responder na mãe Que minha vida não é roupa e todo mundo estende Muito fora que a prima é santinha Mas a prima é marana santinha Em casa foi vestido e comprido Mas na rua até que parte currinha Quando passa tem minha fila fria Vem na dívida mais a minha cozinha No Facebook é da marinete Mas nos colega burra maria Na mãe da sol nunca tirou cinco Tudo que foi na prova é porcaria Não vamos só falar, tuas horas ninguém está estranhando No cupico e manga de beijo Na rua e na mão de apaiar Tá simpo no tempo descrito Eu vou apoiar caderno, ué Chibó entra, macaco entra Se mambo já tá doendo, ué Tua mãe já não pode falar E quem te dá conselho cansa Segundo você da escutina Não pode você vir em casa Xê, tema no cané Isso tá doendo E você, tema no cané Isso tá doendo Isso tá doendo Manguelas no bim Guandamento 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 Choc 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 Criaça pequena namora